Olá, bem-vindos a mais um Sem Dúvida! Eu sou a Alessandra e eu sou a Letícia e nós somos de nós duas vezes! E hoje a gente vai trazer pra vocês, a gente vai fazer um negócio diferente, a gente vai começar a fazer uma série aqui e nós vamos colocar Mulheres da Bíblia e nós, você aí desse lado da telinha e a gente vai ver que, na realidade, a gente é tudo igual. Somos iguais. Você vai ver, vai escutando aí pra você ver só. E o nosso versículo de hoje vai estar em Lucas 1, o 45, que fala assim, Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Nós vamos falar de quem? Imagina! Ah, eu pensei que ela ia falar! Pensei que ela ia falar, como é que a gente... Ela não pode falar que ela ia repetir de novo. Não pode, não pode, porque já saiu, já saiu. Nós vamos falar sobre, sobre... Ana! Ana! Que mulher, né? Que creu, realmente. Quando o negócio foi intenso. Quando o trem estreitou. Quando o trem estreitou, como dizem por aí, o trem foi bruto. O trem foi bruto. Segue aí pra você entender qual é a história. Então vem com a gente pra você estar acompanhando aí e aprender mais um pouquinho sobre Ana. A gente vai fazer bolo de banana, tá? Então a gente vai precisar de... Eu gosto desses aqui porque fica com cara de... Daqueles pãozinhos, sabe? Gostoso que fazia, né? Não fica com cara de bolo, bolo, né? Aí nós vamos fazer. Precisa de duas dessas. Você vai precisar de quatro bananas. Será que se for um mundo pequenininha? Você compra cinco bananas. 125 ml de leite. 200 gramas de farinha de trigo. Dois ovos. A manteiga. Aqui tá falando amolecida, mas a minha manteiga, ela fica do lado de fora. Então ela tá ok. Tá amolecida. 100 gramas de açúcar. Eu provavelmente vou cortar aí um pouco esse açúcar porque a banana já é doce. Fermento, canela, bicarbonato de sódio e pitada de sal. Valeu? Enquanto a gente vai estar colocando os trem tudo aqui, aí a gente vai... Você não quer colocar seus óculos, não? Ela vai precisar me ajudar. Sem óculos não vai. Ela vai precisar. Não acredito que ela vai fazer. Isso porque ela falou que ia enxergar pra fazer receita. Como é que eu me enxergo? A gente vai estar falando sobre... Enquanto a gente estiver conversando, aí a gente vai fazendo as coisas, tá bom? Enquanto ela tá chegando aí... Aí, melhorou. Aê! Agora vai, mãe! E disse Deus! Ah, já luz! Agora ela vê tudo. Ó, eu preciso então descascar as bananas. Sim. Amassa as bananas. Ok. E nessa tigela aqui, ó, eu vou colocar o açúcar. Aí você já pode amassar mesmo. Pode amassar mesmo, tá? É. Aquelas assim. 100 gramas de... Ah, aqui tem ml. 1.ml. É porque o meu negócio é americano. É americano, né? E a receita tá em português. A receita tem as medidas brasileiras. Ah, eu não gosto de falar gramas. Porque a banana já tem... A banana já é doce. Eu não gosto de colocar muito açúcar. Porque já é doce. Ó, então vou colocar pouquinho. Mas vamos falar sobre... Sobre a Ana, né? Todo mundo sabe que a Ana não podia ter filhos. Não podia. Não podia ter filhos. E ela queria ter filhos. Uhum. Né? E sem contar de que a mulher que era casada com o marido dela, fazia figa nela. Porque ela tinha filhos. Tinha filhos. E ela começou a ficar triste. Porque não tinha filhos e queria filhos. Aquela confusão toda. Você não me ama, você me ama. Se você me amassa, você me desce filhos. E aquela coisa toda. Mas o ponto que nós vamos chegar não é esse de ter ou não ter filhos. Não. O ponto que a gente vai chegar é falando... A banana é incursiva. Eu tô falando com vocês, eu tô vendo aqui. Nós vamos falar sobre a fé que ela teve, né? A fé e o não duvidar, mesmo que pareça impossível. Porque a Bíblia fala de que ela era estéreo. Então, assim, havia uma causa pela qual ela não podia ter filhos. Isso. E não deixar com que os outros pensem da sua fé ou do momento que você tá passando. Que nem quando ela estava no templo orando. É. Eles achavam que ela tava bêbada, né? Porque ela tava falando com Deus. O interessante não é isso. O interessante é que tem gente que fala assim, ah, mas era um profeta. E o profeta não viu de que... Irmãos, a gente de vez em quando também faz errado. As pessoas que... Por isso que a gente não pode se inspirar e se colocar a sua confiança em pessoas. Você coloca em Deus. Em Deus. Você olha e você fala assim, poxa, aquela pessoa tá fazendo um trabalho muito bonito. Aham. Né? Poxa, de repente eu posso fazer um trabalho tão bom quanto aquela pessoa. Mas você não põe a sua confiança em pessoas. Não. Porque pessoas são falhas. São. O que prova de que o próprio profeta dentro do templo não conseguiu decifrar de que o que ela tava fazendo, ela chorando, orando ao Senhor. Porque a Bíblia fala que não saia voz. Não saia. Exatamente. Então ele achou que ele tava bêbada. E aquele momento assim, acho que era aquele momento de angústia, né? Aquele momento em que a gente pede ao Senhor algo, né? A gente confia e a gente tá clamando. Vem aquele desespero, aquela angústia. Porque a gente, de tanto pedir, de tanto esperar. Então assim, o que que a gente tá querendo falar com as irmãs e esse momento que a gente tá querendo fazer de séries, né? Das mulheres da Bíblia, né? Vai ser da hora. Vai ser da hora. Porque nós temos que entender que as mulheres da Bíblia, né? Elas estão lá na Bíblia porque elas estão ali pra ensinar algo pra gente. Elas eram mulheres como a gente. Tinha família como a gente. Tinha defeitos como a gente. Como a gente. Tinha os mesmos problemas, as mesmas aflições. E é interessante saber que mesmo assim, elas foram usadas por Deus. Elas foram instrumentos nas mãos do Senhor pra poder proporcionar hoje o que nós temos ali. Nós temos elas na Bíblia como um exemplo a ser seguido ou a não ser seguido. Que não fazer. Porque ali também tem coisas que elas fizeram que o Senhor... Desculpa aí, hein? Que o Senhor aponta, né? Pra nós como... Não. Isso não. Isso sim. Então, a Bíblia, ela tá ali pra nos dar esse respaldo. Então, irmãs, nós não estamos sós. Graças a Deus por... Graças a Deus por... Não tem o seu problema sozinha. O Senhor está contigo, o Senhor está te vendo. E você não pode desistir. Você tem que ter... A fé e a perseverança e a Ana tem sido esse exemplo pra gente hoje. Mas isso não significa igual. Olha pra vocês verem. Essa série vai ser interessante porque a gente acha de que... Nossa, Ana foi assim, uma mulher. É, não é porque tá muito chique. Ô, gente, manda alguém que tenha uma coisa que você quer ficar te enchendo a paciência o dia todo pra ver se não tem um dia que o Senhor acha que dá uns 5 minutos e faz assim... Hoje eu pego aquela de tacuja e eu mato. Sim ou não? Vamos ser honestas. Fala no vai. Tem, tem aquele momento. Então, a gente vai mostrar pra vocês o que acontece. São mulheres mencionadas na Bíblia? São. São pessoas que viveram por fé? Sim. São pessoas que passaram pela mesma dificuldade que você passou? Sim. Então, se elas conseguiram, é uma maneira de que tem pra nós respaldo na Bíblia de que a gente também consegue vencer. Vamos lá? Enquanto você vai coisando aí, eu vou... Fica aí vendo aí. Fica vendo. Que eu vou ficar só atento se você não tá vendo. Fica vendo aí. Já voltamos. Chegamos ao nosso final. É, o produto final. O produto final que... Sabe aquela hora que eu falei pra vocês assim, eu me perdi? Irmã, me perdi mesmo. Muito. Assim, gente... Eu acho que a gente tem que... Foi muito. Perceber. Eu vou ter que perseverar esse negócio de conversar. Seguir receita tá por fora. As irmãs sabem que é muito engraçado. Não, 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 não. Saiu, ó. Tá vendo aqui, ó. Saiu. Mas assim... Só não era essa textura. Eu já fiz essa receita. Não era desse jeito, não. Mas tudo bem. Ele ficou saboroso. Ah, sim. A textura não ficou boa. A textura não ficou boa, não. Ai, gente. Mas, ó, pra gente finalizar, falar pra vocês de que, ó... Pior que a gente não sabe nem falar pra vocês. Mas o que deu de errado, o que deu de errado? Eu não sei o que deu de errado. Eu segui a receita, gente. A gente podia falar, irmãs, põe menos disso. A gente não sabe. Mas não sei. Eu não sei o que aconteceu. Eu vou fazer esse treino de novo. Eu vou mandar um vídeo pra vocês lá. Mas, olha, falar pra vocês de que não desprezem o seu tempo de espera. Mas também não põe a sua confiança em qualquer coisa. Põe a sua confiança em Deus. Valorize, né, também a promessa que o Senhor fez na sua vida. Persevera até o fim. Não desista fácil. E mesmo que igual a Ana, né? Não se importa muito com o que os outros estão falando, não. Se você tá na promessa do Senhor, confiando. E ela tá morando, né? Ela tava... Na realidade, a gente tá naquele momento de... O desespero, aquela... O clamor ao Senhor. E as pessoas acharam que ela não tava muito bem, não. Tava meio doida. É. Então, espere, persevere. E não desanime. Põe a sua confiança em Deus. Em Deus. Que mesmo que você esteja seguindo a receita, alguma coisa pode acontecer de dar errado. Pois é. Mas isso não significa que você não fez as coisas da maneira que deveriam ter sido feitas. Às vezes acontece aqui, por enquanto, tá muito frio. É. Então, às vezes, interfere alguma coisa. A minha manteiga não derreteu direito. Não significa que a gente não fez a receita seguindo. Né? Mas outras coisas acontecem ao nosso redor que influenciam. Sim. Entendeu? Então, põe a sua confiança em Deus. Não desista. Espera nele. Espera nele. Tá bom? A nossa esperança é vencer. A nossa esperança é. Então, continue perseverando. Continue perseverando. Deus te abençoe. Aciona o sininho, aciona o sininho, acione o sininho, acione o sininho e manda esse vídeo com todo mundo aí. Um joinha e um beijo pra vocês. Deus abençoe vocês. Beijo.